E nesse vídeo aqui eu trago algumas ideias para você fazer dinheiro com o Canva antes mesmo do Natal. É isso mesmo, eu vou trazer algumas ideias aqui de produtos muito interessantes para você criar aí, que é fácil, facinho de criar. Se você assistir os vídeos aqui do canal, você vai aprender como criar esses produtos e vai poder fazer dinheiro com o Canva antes mesmo do final do ano. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você ver quais são essas ideias e como você pode fazer isso também, tá bom? Bom, já deixa o seu like da confiança que eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai sair com muitas ideias aí para começar a fazer dinheiro com a ferramenta Canva, beleza? Vamos direto aqui para o vídeo. Aproveita e comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo sobre grana com o Canva, esse tipo de coisa, para eu poder fazer mais vídeos assim para você, tá bom? Mas não esquece aí de comentar e deixar o seu like, vamos lá. Bom, para a gente começar aqui, eu estou dentro de uma das plataformas que eu sempre utilizo, não somente porque eu tenho uma loja aqui, tá? Eu tenho uma loja, você pode ver que tem várias notificações aqui, inclusive vendas que saíram, muito feliz com isso, mas também porque é uma plataforma muito legal para você buscar ideias, tá bom? Então, se você vier aqui dentro do Etsy, por exemplo, e digitar aqui, Canva, olha só, vão aparecer várias ideias do que as pessoas estão procurando. Então, Canva. Então, vamos digitar aqui, por exemplo, Digital Canva. Olha só o que vai aparecer aqui. Vamos ver aqui, Canva, Canva, template, template para Instagram, template para convite, template para casamento, template para Christmas, que é Natal. Vamos clicar aqui em Natal. Olha só quantos templates relacionados a Natal aparecem aqui. E não só isso. O que eu quero trazer para vocês, olha só, cartãozinho de Natal. Olha que interessante. Está vendo isso aqui? Isso aqui é como se fosse, olha só, essa loja tem 36 mil vendas. 36 mil vendas. Imagine isso, você cria um produto, um produto digital, e ele vende aí 36 mil vezes. Não quer dizer que foi esse produto, mas eles criam produtos digitais, só isso. O que eles estão vendendo aqui? É como se fosse um cartão, né? Com um review, né? Como é que foi o ano, né? Aqui do casal e tudo mais. Olha que ideia bacana, as fotos do casal, super simples de se criar dentro do Canva. A pessoa ainda te fala aqui, você pode editar no Canva ou no Photoshop. Nesse caso aqui, a pessoa criou dois formatos. Mas é super simples de ser criado dentro do Canva. Olha só, a pessoa ainda dá aqui a ideia e você pode fazer isso também. Você pode criar um template assim e começar a vender. E aonde é que você vai vender isso no Brasil? Você deve estar se perguntando. Eu vou te falar daqui a pouco, fica comigo até o final desse vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos aqui dar uma olhadinha aqui nas ideias. Então, olha só essa aqui que interessante. 149 vendas, é uma loja nova. Cartão customizado, template, né? Christmas, que é Natal. Editável. Olha só, 32 euros a pessoa está cobrando por isso. Por quê? Porque a pessoa vai mandar as fotos e ela vai editar, vai criar lá um cartão da família, né? Algo do tipo, olha só que interessante. Aqui tem vários modelos, modelo 1, modelo 3. Olha que coisa mais simples de ser feita, mas que essa pessoa já teve 149 vendas. Galera, só não faz grana online a pessoa que não tem aí a força de vontade de ir lá e buscar por informações. Isso aqui é muito simples de ser feito, galera. É muito simples. Tem muito vídeo aqui no canal ensinando. E eu também tenho a Unicamva. Lá na Unicamva você aprende tudo isso. Aprende como criar, onde colocar e tudo mais. Mas eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, então fica comigo até o final. Olha que legal. Então são artes, são muito simples. É como se fosse um cartão postal. Por quê? É muito comum as lojas criam e vendem esses cartões, né? E as pessoas, elas querem dar esses cartões de Natal para alguém e tudo mais. Por que não dar um cartão customizado? Aí você deve estar se falando, pô, mas no Brasil isso não funciona. Mas não sei o quê. Mas, galera, tem tantas plataformas aí que você pode colocar os seus produtos para poder vender, que não é só no Brasil, tá? Então, assim, tem muitas outras plataformas. Mas isso funciona também no Brasil, porque eu já olhei a plataforma que eu vou comentar para vocês agora. Tem pessoas vendendo e fazendo dinheiro com isso. Vamos lá. Olha só. O próximo aqui também é um cartão de Natal. Tá vendo? Cartãozinho de Natal. Mas esse daqui é um cartão personalizável. A pessoa está vendendo o template. Nesse caso aqui, a pessoa está vendendo o produto. Ou seja, a pessoa manda foto para essa loja aqui. A pessoa manda foto para a loja. A loja vai lá e monta isso daqui. Então, dá um pouquinho mais de trabalho. Não é muito, né? Porque a pessoa já deve ter um template ali pronto, porque ela está dando os modelos. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, é um produto 100% digital. A pessoa vai lá, faz o download desse produto e coloca as fotinhas. Olha só. Esse aqui é vendedor estelar. Quer dizer, esse vendedor está vendendo muito. Tem muito review. É best-seller. Ou seja, melhor produto aqui de todos que está sendo vendido. 4 euros por esse produto, mas é um produto digital. Já teve 132 vendas. Olha só que interessante. Então, olha aqui. Ele fala como funciona e tudo mais. Você vai receber um link. Você pode fazer o download e tudo mais. Ótimo. Tudo isso no Canva. Algo muito simples. Criou um template. Vendeu diversas vezes. Aí, o próximo aqui. O próximo também é relacionado a cartão de Natal. Olha que interessante. Então, a pessoa vai aqui, download imediato, está dizendo aqui, cartão de Natal, 1320 vendas. Olha isso, galera. 1320 vendas. Você deve estar se perguntando por que. Eu sempre falo. Essa pessoa está solucionando a dor de alguém. A dor dessa pessoa aqui, do casal que vai comprar isso, é um casal que quer dar de presente algo personalizado, algo diferente. Quer mostrar para a família, algo bacana. A pessoa vai lá e compra isso. Coloca uma foto legal. E pronto. Você tem algo ali personalizado para você. Olha que legal isso aqui. R$8,75 é o preço dessa arte. Aí, vamos ali para o ramo de fotografia. Que é um ramo que está crescendo muito em relação a template Scamway. Não tem muita gente fazendo template sobre isso, não. Olha só. Fotografia aqui para Instagram. E aqui, é como se fosse um pacote para fotógrafos. Tem 638 vendas. Olha só que interessante. Então, é um pacote de artes para fotógrafos, ok? Para colocar no story. Então, são alguns templates para o story dos fotógrafos aqui. Falando um pouquinho sobre o review do cliente. Mostrando aqui um pouquinho das fotos que foram feitas. Olha só que interessante. E aqui ele ainda fala um pouquinho de como é que funciona, né? É um testemunho do casal e tudo mais. E olha só. Tem vários. Essa loja só vende coisas relacionadas a fotógrafos. Então, tem aqui. Guia do cliente para o fotógrafo. Ou seja, do fotógrafo para o cliente. O cliente recebe um guia, né? Cartão de fotógrafo. Aqui tem uma ideia aqui para a pessoa comprar e fazer o download. Colocar a foto dela e imprimir. Então, olha só, pessoal. Tantos produtos que dá para você criar dentro do campo. Até te mostrei mais de 5 aqui. Mas agora você deve estar se perguntando. Aonde é que eu vou colocar? Tem mais um aqui que é interessante. Que são posts para o Instagram para fotógrafo. Olha que legal isso daqui. Várias inspirações. Várias ideias aqui para você criar. Não só para você vender. Mas para você também criar para você esses templates. Essas ideias. Então, vai lá. Olha. Não copie. Se inspire. Porque é interessante. Então, você pode ver que aqui são produtos que estão realmente vendendo. No Brasil, existe uma plataforma que chama-se Elo7. Eu sempre falo dessa plataforma. Eu até tentei trazer a galera do Elo7 aqui. Se eles estiverem vendo esse vídeo, venham para cá para a gente bater um papo. No Elo7, você vai encontrar várias coisas relacionadas ao Canva. Então, se você digitar aqui. Template. Template escamba Instagram. Template escamba para fonoaudiólogo. Template escamba editáveis. Pacote de templates. E aqui tem muitas coisas. Template escamba Natal. Vamos colocar aqui, por exemplo. Olha só que interessante. Vários templates relacionados a Natal. Várias coisas relacionadas a Natal. Não tem tanto assim ainda não, viu? Podia ter mais. E as pessoas vão procurar. Porque é uma coisa de temporada. Então, essa é uma das plataformas. Mas você pode também criar aí, por exemplo, um produto. E colocar o link desse produto no Mercado Pago. E colocar o link lá no seu Instagram. Quando a pessoa comprar esse pacote. Vai lá no Mercado Pago. Recebe. O Mercado Pago recebe. E devolve aí o link para a pessoa. E a pessoa vai ter acesso aos templates. Então, tem muitas possibilidades. Lá no Unicamp eu explico em detalhes. O passo a passo para se criar. Vender templates. Plataformas onde colocar. Como entregar os templates para o cliente. E muito mais. Tem um link aqui para você dar uma olhadinha. Caso você queira. Mas eu queria realmente trazer essas ideias aqui para vocês. Porque muita gente fica aí obcecado em criar coisas somente para as redes sociais. Coisas para infoprodutor. E outras coisas mais. Mas assim. Tem tanto mercado. Tem tanta coisa bacana para ser feito. E às vezes a gente não está vendo esse mercado. A gente não consegue enxergar esse mercado. Espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira. E se eu ajudei. Por favor, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo. O que você acha desse tipo de vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo. Vou deixar mais alguns aqui para você assistir. Até logo. Tchau, tchau.